Olá, gente! Bem-vindos de volta ao canal! Aqui que você fala, Sirene. Gente, eu acho que eu não faço vídeo de comprinha de maquiagem, de cosméticos, assim, faz anos, né? Porque eu não gosto de fazer vídeo focando em comprinhas, de ficar empurrando coisas pra vocês comprarem. Mas eu também gostaria de dividir aqui com vocês, né? Uma experiência que eu tive essa semana. Na verdade, a história começou assim, gente. Gente, eu precisava de uma escova pro cabelo pra academia, uma escova pequena de cabelo. Porque eu perco as minhas, gente. Eu já deixei escova, pente, tudo, tudo que é lugar, assim, não consigo. Então, eu acabei perdendo a última. E aí eu fui pra academia de manhã e é longe do meu trabalho, da minha casa, quase meia hora até a academia. Aí a academia é perto do meu trabalho, que é cinco minutos. Eu disse, então, eu levo tudo que eu preciso pra tomar banho lá. E, né, tem que lavar o cabelo, né, gente? Não adianta, não consigo malhar que nem louca lá. Meu cabelo tá molhado, não dá. Uma coisa que não consigo é usar shampoo seco depois da academia. Porque o meu cabelo, preciso lavá-lo. E aí, não é que eu esqueci, tinha um pente, gente. O único pentinho que eu tinha, eu tinha perdido na vez anterior, academia. Aí eu procurei, perguntei, nada. Gente, precisava ir trabalhar, meu cabelo não tinha como pentear. Aí eu passei um monte de creme nele, coloquei, né, penteei com o dedo mesmo e prendi ele assim. Mas dá pra ver que não foi penteado, sabe? Aí fui pro trabalho, aí fui lá, arrumei minhas coisas e tal. Aí dei uma escapadinha, porque eu trabalho no centro, então tinha uma loja da UTA que não era muito grande. Eu falei, bom, vou dar uma escapadinha agora do trabalho. Não tinha nada urgente pra, né, resolver tudo que eu precisava resolver. E aí, fui lá na UTA pra pegar a escova de cabelo e eu tava pensando em comprar um creme que é um creme pra frizz, pra controlar o frizz, sabe? Eu não sei, né, eu pensei que eu poderia comprar algumas coisinhas, mas não tanto, né, gente? Eu gastei, deixa eu ver. Aqui, ó, o problema. Eu gastei, gente, é 395 dólares, pra vocês terem uma ideia. É ridículo, né? Muita coisa. Eu não acreditei, eu falei, meu Deus, que isso? Mas, assim, foram boas compras. Contar pra vocês como eu justifiquei pra mim mesma pra poder comprar essas coisas. Então, foi assim que eu justifiquei. Vamos começar aqui mostrando as coisas que eu comprei. A primeira coisa, que eu acho que já valeu, assim, metade desse valor, né? Que eu vou voltar. Não sei se eu vou voltar pra sempre, gente. Eu vou tentar. Eu já pintei o meu cabelo em casa outras vezes. E eu nunca, assim, fui muito fã, sabe? De arrumar cabelo, de pintar cabelo, de, né, fazer escova e tal. Eu não sou muito fã. Eu adoro fazer maquiagem, mas cabelo. Unha também gosto, mas cabelo, sabe? Mas a minha amiga Dani tinha me indicado essa tinta, Madison Reed. Na verdade, essa marca já viou um produto pra mim, que é o de cobrir as raízes que eu achei muito bom. Hoje eu uso do UOL. Inclusive, usei porque meu cabelo já cresceu bem. Vocês não estão vendo porque eu passei isso aqui. Mas eu preciso pintar meu cabelo no máximo em uma semana, gente. Vai fazer um mês já. Normalmente eu pinto de cada quatro semanas, vou ao salão. Mas eu comentei aqui no outro vídeo que a gente mudou, então a minha cabeleireira ficou muito difícil agora. E ela era maravilhosa, porque ela achou a cor perfeita pra minha raiz, que não dava pra perceber, né? E aí eu não precisava ficar fazendo luzes sempre, porque a cor que ela conseguiu achar é uma cor que, assim, sabe? Ficava natural e eu amava. Mas cada vez que eu vou no cabeleireiro, que eu vou uma vez por mês fazer escova, às vezes corto, custa em torno de 120 a 150 dólares, tá? Uma vez por mês. E essa tinta custou 30 dólares, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Não, 34. É uma tinta cara, gente. Porque você vai comprar tinta de farmácia aqui, custa em torno de 15, né? 12, 15 dólares, 16. Assim, é o que eu gastava antes. Eu acho que se subiu, subiu um pouquinho só. Faz tempo que eu não compro, porque eu já pinto meu cabelo no salão já faz um ano. Só que a última vez que eu fui no cabeleireiro novo, que eu tô testando e tal, a garota simplesmente pegou uma tinta e passou no meu cabelo. Não misturou, não fez nada customizado, que é o que um salão deveria fazer, na verdade, né? Se eu for pra pegar uma tinta aqui, que é essa cor que tá mostrando aqui, e vou passar no meu cabelo, eu mesmo posso fazer isso, né? E eu paguei, não foi, assim, foi até barato. Porque foi lá no centro e foi um que era perto do meu trabalho. Eu falei, é, tomara que dê certo, porque eu consegui fazer na hora do almoço. E ela foi super rápida. Foi uma hora, uma hora e vinte. Ela fez a raiz e fez escova e tal, e eu voltei pro trabalho. Na hora do almoço, gente. Toda linda, maravilhosa. Porque meu cabelo dá uma diferença, né? Quando você faz ele no salão. Enfim, só que a cor, gente, ai, já vi na hora. Saí de lá já decepcionada, muito escura. Aí o que acontece? Olha, dá pra ver aqui que tá escuro, tá vendo? Onde que ela pintou? Aqui é mais marrom. E aqui é mais escuro, porque ela, sabe? Não fez a coisa que eu tive a fazer. E eu fiquei chateada, mas fazer o quê, né? Já foi. Agora, já que a meleca tá feita, então eu vou tentar fazer em casa. Da próxima vez, sim, gastar menos, né? Eu gastei, acho que foi 100 dólares, porque eu não cortei dessa vez. Ela só fez a raiz e a escova, né? Mas por 34, vamos ver o que vai sair daqui de casa. Mesmo que não seja muito bom, pelo menos eu vou gastar só 34, né? E o meu tempo. Enfim, vamos ver. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo fazendo isso, eu vou ver se eu gostar, como vai ser e tudo mais. Mas aí eu continuo fazendo. E aí é um dinheiro aqui que eu economizei, né, gente? Vamos combinar aqui, olha. Vamos contar os 100 dólares aqui que eu já economizei aqui com essa compra, né? Que eu não vou gastar no salão. Não, e detalhe. Eu cheguei lá e as primeiras coisas que tem, assim, na frente é maquiagem. O negócio de cabelo lá pra trás. Então eu comprei um monte de coisa aqui. E o que eu realmente precisava foram as últimas coisas que eu botei na minha basket. A escovinha que eu fui lá pra comprar foi a última coisa que eu botei. Eu comprei essa de madeira, que é igualzinha a uma que eu já tive, que eu deixei numa academia. E essa aqui é nova, tô testando. Que ela é, tem, eu gostei, desembaraça bem o cabelo. Pra quem não sabe, essa de madeira, ela ajuda com frizz também, sabe? Então eu gosto muito. A que eu uso em casa, que é grande, é de madeira. Eu tenho, gente, há mais de 10 anos. Então dura muito essa escova. Eu já comprei duas, né? E vou tentar cuidar bem delas, porque elas não foram tão baratas. Uma acho que foi 10, a outra foi 8 dólares. Deixa eu ver. É por aí, gente. Não, não tem nada de 10 e 8 aqui. Não, tem, essa aqui foi 10,95. E essa outra foi 9,80. Então, né, não é muito barato. Então, é, e foi isso que eu fui comprar lá. Aí, quando eu cheguei lá, tinha na frente já as promoções. Esse mês, eles estão, eles fazem, acho que umas duas vezes por ano, eles fazem 21 dias de beleza, tal, tal, tal. Onde eles escolhem alguns produtos e vendem eles a 50%. E eu vi que a Sephora também tá fazendo isso, pra não ficar por baixo. Aí, como eu tava lá, eu vi os produtos do dia, né? Cada dia é um produto diferente. Então, eu vi lá os produtos do dia e fui lá e peguei, né? Um de cada. Aí, eu acho que tinha mais dois, que era um serum, mas eu tenho um monte de serum agora, então não precisava. Isso aqui também não precisava de nada, gente. Mas, né, eu achei que dá pra usar. Que é a esponja da Beauty Blender, que tava, em vez de 20 dólares que ela custa, tava por 10, tá? Que é uma coisa que sempre tô usando e é sempre bom ter. E decidi testar esse primer da Smashbox, que é, eu gosto dos primers da Smashbox, mas esse aqui é atualizado, além de fazer um negócio de, como que fala, de esconder os poros, né? Ele, blood os poros, ele também tem Glicolic Acid, ok? Silk Screen Complexion. Então, ele tem ácido glicólico. Eu não posso passar agora, mas eu testei ele e ele parece muito bom. Deixa eu ver onde que eu vou testar aqui pra mostrar pra vocês. Ele é aquele siliconado e tal, mas ele também tem tratamento, que a gente gosta, né? Então, eu já usei o outro que era sem tratamento, que era só silicone e tal. E gostei. Tava metade do preço, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, né? O preço tá na minha frente, né, gente? Já falo aqui pra vocês. Ele era de 42 dólares e eu paguei 21 dólares, tá? Então, isso aqui acho que valeu a pena. E uma coisa que eu peguei que não precisava mais. Mas eu achei muito interessante a proposta e eu amo os produtos da Fenty, só que eu acho que eles são exagerados os preços, sabe? Eu acho que o preço que a Rihanna cobra da gente é too much. Mas, gente, olha que coisinha linda isso aqui. Isso aqui é um iluminador, mas é um iluminador difusor. Inclusive, eu quero passá-lo aqui. Não tinha muitas cores. Essa é a cor que mais se aproximava pra mim, porque, como ele tá na promoção, provavelmente ela vai descontinuar ou tava vencendo. Porque isso acontece, porque eu já trabalhei em loja de maquiagem. Então, é assim que os produtos vão pra promoção. Mas olha o blim-blim que deu aqui. Que eu já tava com um monte de blim-blim, né? E deu mais. Então, isso aqui pra passar sozinho. Dá pra passar um em cima do outro, senão vai... A cor é a Too Too Much. Too Too Much. Eu achei tão linda a cor, o nome da cor, gente. Olha que rosa lindo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ai, é muito lindo. Nossa. Eu não pude deixar de comprar pra metade do preço. 21 dólares, que eu acho que, na verdade, é o preço que vale, sabe? 42 dólares por um highlight. Gente, vamos combinar. Eu acho que a Rihanna tá pensando que ela é Dior, né? Essas marcas aí. Porque eu acho que não vale... Não vale, né, de Rihanna. Não vale esse preço. Então, por isso que eu comprei, porque tava barato. Tá. Agora, outra... Ah, mais uma coisa que eu comprei, na verdade, gente, que é o kitzinho que tava na promoção também. E eu tava querendo também, que é o kitzinho da Brow Benefit, que também gosto. Eu gosto da Anastasia, eu gosto da Brow Benefit, eu alterno os dois. Só que eu vi isso aqui, que eu achei interessante, que é um gel transparente pra você passar aqui. Inclusive, eu passei, ó. O negócio fica bem no lugar mesmo. E tem um outro que dá volume, que eu não sei onde que tá, gente. Como é que pode? Devia estar aqui. Devia estar aqui, não tá. Tá uma bagunça aqui nesse quarto. Hoje eu não consegui arrumar. Porque assim, ou a gente arruma ou a gente vai fazer vídeo. Então, decidi fazer vídeo. Então, assim, tem um... Ah, tá aqui. Achei. É isso aqui, gente. Isso aqui dá volume. Eu não passei hoje, porque eu já passei muita coisa. E aí, eu não passei. Mas ele é tipo um negocinho que dá volume na sobrancelha. Então, você passa... Primeiro você faz, né, a sobrancelha com esse. Aí você passa esse que dá volume. Aí esse que tem cor. Depois esse, assim, ou você pode passar só um ou outro. Ou só um sozinho também funciona. Então, eu achei... Esse kitzinho veio numa caixinha, que eu já joguei fora. Agora, a caixinha foi... Deixa eu ver. Brow Set. 35. É esse mesmo. 35. E eu acho que é o valor de dois produtos. E aí, um vem de graça. Ah, comprei mais uma escovinha que eu tinha esquecido. Essa aqui, acho que eu comprei na Amazon, gente. Eu joguei ela aqui, mas essa aqui não foi. Eu comprei na Amazon. Também pro banho. Eu achei ela perfeita. É porque eu tenho dessa aqui no banho em casa, mas ela é maior. Assim, uma coisa que eu não sei como que eu não fiz antes é... É fazer... Pentear o cabelo quando você coloca o condicionador no banheiro. Você tem que esperar um pouco. O condicionador vai fazer efeito e tal, né? Então, eu comprei essa pra levar pra academia. Que vou usar as duas, né? Uma daquelas duas que eu já mostrei. E essa aqui junto. Que vai na minha bolsinha. Na minha necessaire da academia. Que antigamente era desse tamaninho. Agora, vai ter que ser desse tamanho. Pra colocar tudo que eu preciso, né? A gente... Sabe o que a gente precisa, né, gente? Aí... Né? Como eu tava lá. Como eu vi uns produtinhos novos com proposta interessante. A gente comprou também. Decidiu testar. Que é esse Bridio. Bridio ou Bridio. Eu tenho... Eu já usei... Tenho a máscara. Já usei... Já comprei duas vezes a máscara deles. Muito boa. E também... Já usei o shampoo. Muito bom. Isso aqui é um Styling Treat. O que é um Styling Treat? A proposta é muito interessante. É você... É produto que trata o cabelo. Mas também que te ajuda a fazer um Style. E esse aqui é pra você deixar secar naturalmente. Que é o que eu vou fazer na academia, gente. Eu não vou ter tempo. Eu vou ter que chegar na aula de 5 horas da manhã. Que não vai acontecer. Então, eu faço a aula de 6h30 ou 7h30. Depende do dia. O dia que eu vou levar meu filho, eu faço a de 7h30. E aí... Eu não tenho tempo de ficar lá fazendo meu cabelo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pentear o cabelo. Vou passar um creminho assim e deixar secar. E isso aqui é a proposta dele. É que trata e ele faz o cabelo sem frizz. Ficar com volume e tal, tal, tal. Então, não usei ainda. Vou usar e vou falar pra você depois. E aí, esse outro aqui eu achei muito interessante. Também da Bridge Style and Treat. Também da mesma proposta. Só que esse aqui é tipo uma pastinha que segura. Isso aqui é pra quando eu quero fazer. Que eu uso bastante também. Eu comprei um bastãozinho assim, né? Que você faz assim. Mas esse aqui é tipo aquele bastãozinho. Só que é uma pastinha mais... É... Gostinha assim, sabe? Eu acho que eu passei ele já. Ele tem um cheirinho tão bom. Mas ele é bem denso assim. E aí você passa assim. Aí você usa uma escova especial, né? Que não é nenhuma dessas aqui. Então, a gente... Como mulher, a gente precisa ter umas 50 tipos de escova. Aí você pega aquela outra escova que tá lá no banheiro. E aí você faz bem lisinha. Tipo uma escova de dente, que é densa assim. Pro cabelo ficar bem lisinho. Isso aqui vai fazer com que... Os fiozinhos não fiquem todos acima. Ficam no lugar o dia inteiro. E acho que eu fiz isso naquele dia. Porque meu cabelo já tava quase seco. Quando eu cheguei de volta com todas essas compras. Eu acabei usando esse aqui. Lá no escritório. Aí... Gente, vocês já... Devem ter ouvido falar do shampoo e condicionador da LolaV. Que é a nova marca aí da Jenner. Não é nova, gente. Já saiu faz tempo. Não é nova. Não tem nada de nova. Esse aqui é novo pra mim. LolaV. Intense Repair Treatment. E o shampoo restaurativo. E eu achei legal. Por quê? Eu queria testar. Segundo. Porque a embalagem são pequenas. Porque os shampoos que eu tenho hoje. São embalagens maiores. E eu tô usando... Até então eu tenho muita amostrinha. Só que as minhas amostrinhas estão acabando. Eu acho que eu devo ter amostrinha pra um, dois dias de shampoo. Sabe? E aí depois eu teria que arrumar uma outra solução. Pra colocar na minha necessaire. Da academia. E eu achei que isso aqui foi uma boa oportunidade pra eu comprar. Eu não achei caro. É... Né? Não é super barato. Não é preço de farmácia. Um foi... O shampoo 28. Esse aqui 35. Se eu não me engano. Tudo é 35 dólares aqui, gente. Eu não sei como. Aqui 35. Mais 35. Mais 35. Virou 400. Não sei. Mas eu tô tentando descobrir. Tô tentando descobrir aqui ainda. Porque eu olho, olho, olho nessa conta. E não... Sabe? Parece que não baixa. 13, 35, 26. Como que deu 400? Não dá pra entender. Enfim. O que mais que eu comprei? Ah, tá. Aí, eu também acredito que o melhor é a gente usar o shampoo, o condicionador e o shampoo, o negócio de... pra depois, né? E o Livin, da mesma marca, pra você ver o resultado. Inclusive, hoje eu usei. Eu achei que o brilho do meu cabelo está muito bom. Está macio. A única coisa que eu usei a mais, eu passei isso aqui, que é um detangler. Que é pra desembaraçar o cabelo e pra dar brilho. Pra deixar o cabelo sedoso, blá, blá, blá. Então, eu passei isso aqui. Depois que eu lavei. O shampoo e o condicionador, eu achei o seguinte. O shampoo tem que passar... Tem que colocar bastante, pra você fazer bastante espuma. Pra você sentir que lavou, né? Não é muito concentrado, tá? Essa é a minha primeira impressão. Que foi... eu usei hoje pela primeira vez, tá? E o condicionador, também achei que não é bem concentrado. Tem que passar... colocar bastante. E não senti, assim, sabe? Super hidratado o cabelo. Mas depois que você lavou, secou. Eu achei que ficou com um aspecto bem saudável, tá? E aí, esse aqui é o tamanho viagem. Porque eu já tenho tanto produto pra passar depois que lavo o cabelo. Que eu não achei justo, certo? Comprar mais um grande. Então, eu comprei esse tamanho viagem. Que foi, acho que, 13 dólares. Se eu não tô enganada. É isso? Ah, não, gente. Eu comprei mais coisa. Peraí. Uma canetinha. Ah, eu comprei pincel da Morphe. Porque os meus pincéis são... É... São pré-históricos. Eu já tenho meus pincéis... Alguns dos pincéis que eu tenho são... Desde quando eu comecei o canal. Eu tenho pincel de... De sete, oito anos que eu uso. Então, acho que tem que... Algum deles eu preciso reciclar, digamos assim. Então, eu resolvi investir nesses dois da Morphe aqui. Que eu achei eles interessantes. Precinho bom. Bonito, barato. Esse é o M230. Que estou planejando usar... Dá pra usar em várias, né? Eu acho que o certo aqui... Ele é pra blush, que eu vi lá. Né? E... Mas ele também, olha... Dá pra ser usado como contorno. E também dá pra ser usado como... E esse outro aqui que achei um pontudinho. Que é pra passar... Ai, que ele é muito macio, gente. Ai, que delícia. Muito macio esse aqui. Também dá. Uma coisa que pra mim é muito difícil é trabalhar no meio de bagunça, gente. Mas como eu falei, né? Ou fazer uma coisa ou outra. E eu não vejo a hora de acabar esse vídeo, pra ser bem sincera. E arrumar isso aqui tudo. Porque me deixa... Sabe? Nos nervos. Achei o negócio aqui. Então, olha só que interessante. Gostei muito. E por último, a última coisa que eu comprei... Foi um delineador líquido. Porque o meu delineador eu tenho aqui. Que eu uso aqui. Mas o delineador da minha bolsinha de maquiagem... Que eu uso muito agora. Tô usando... Fazendo minha maquiagem no trabalho. A maioria das vezes. Secou... Mas eu usei bem ela, sabe? Era a canetinha da Tarte. E ela secou. A última vez que eu fui usar, não consegui usar direito. E eu já vi um vídeo de uma youtuber que eu sigo sobre essa da Natasha Denona. Que é muito pretinha. Que dura. Blá, 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 blá. E eu testei lá na loja, of course. E gostei. Então, eu resolvi comprar ela. Acho que foi um dos ídios mais caros que eu comprei aqui. Deixa eu ver. Gente, não foi. O negócio é 27 dólares. Eu achei que isso aqui era mais caro. Por ser da Natasha Denona, você tá vendo? 27 dólares. O item mais caro que eu comprei aqui foi... A de 35, que foi o condicionador. E... Como é que deu? Quatro. 395. Me expliquem. Enfim. Essas foram as comprinhas. Me deixem nos comentários, né? Se vocês conhecem algum desses produtos. Se vocês gostam. Se vocês querem que eu faça mais vídeo pra vocês. Mostrando coisas. Compra. Porque, gente. Por mais que eu esteja tentando evitar consumo. A gente consome ainda. Eu só quero consumir menos. E eu não me sinto muito à vontade de vir aqui mostrar tudo que eu compro pra vocês. Porque eu não quero incentivar a compra, sabe? Por exemplo. Tem marcas que mandam coisa pra mim. E eles falam assim. Olha, você tem que fazer o vídeo assim, assim, acessado. Falar isso e isso do produto. Aí eu falo assim. Olha. Eu só vou falar isso se eu realmente gostar do produto. Se eu não gostar, eu não vou falar. Aí eles não mandam o produto. Vocês acreditam nisso? Eu acho isso UO. Eu acho que tem bastante influências que fazem isso, né? E, assim, graças a Deus, gente. Eu não vivo disso, né? Por isso eu posso me dar o luxo de dizer não. Porque teve uma marca que era até um dinheiro bom, sabe? Acho que era 300 dólares que eles iam me pagar. Na hora que dava eu comprar todas essas coisas aqui. Pra eu falar de um desodorante que diz que você não soa por dois dias. Aí eles iam mandar o produto e iam me pagar a FII pra eu fazer o vídeo e mostrar. Só que eu falei. Ok. Eu vou testar. Se funcionar pra mim, eu faço e falo. Se não, não. Aí ela falou assim. Ah, então a gente vai fazer. A gente só pode fazer se você assinar o contrato. Dessa vez a gente não vai fazer. Então, de uma próxima vez, eu entro em contato com você. Gente, né? Vamos combinar. Então, assim. Se vocês querem que eu mostre as coisas, eu mostro, tá? Mas não vão comprar porque eu tô mostrando aqui. Mas o que eu mostro é bom. Então, é difícil. Eu sei. Enfim. É uma contradição muitas vezes. Mas a vida é assim. A gente... Nós somos pessoas contraditórias. A vida é contraditória, né? A gente tem que tentar administrar as coisas. Da melhor maneira possível. E é isso. Obrigada por ter assistido. Um super beijo. Fiquei com Deus. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.